Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a que horas é que vocês estão a ver isso, mas eu estou a gravar este momento à tarde, então boa tarde para vocês. Então, mais uma conversa com a Thelma Pires, espero que esteja tudo bem com vocês, que comigo está tudo bem. Hoje eu estou de pé, não estou sentada, por isso é que vão ver que eu vou fazer mais gestos do que o normal, porque quando estou de pé, fico mais confortável e falo mais. Então, pessoal, bora ter uma conversa, não vou falar ainda qual é o tema, vem aqui e vão ver qual é o tema. Beijinhos, até já! Pessoal, então o tema de hoje é acerca do foco. Vamos falar um bocadinho do foco e porquê que o foco é importante para as nossas vidas. E eu vou dizer porquê que o foco é importante e porquê que isso influencia tanto nas nossas vidas. Antes disso, eu queria falar de um exemplo, quero dar um exemplo pessoal, é algo que aconteceu comigo, que eu percebi o quanto o foco era importante, porque eu já lia acerca do foco, eu já sabia mais ou menos como é que o foco funciona. Mas depois disso acontecer, eu reparei o quão importante é saber como lidar com o foco e o quanto o foco é importante para as nossas vidas. Porquê? Eu vou dar um exemplo meu. Uma vez eu acordei e todas as vezes quando eu acordo de manhã, é a minha paz de senhor, eu vou para o computador e sempre tenho uma leitura matinal. Isso é um dos meus hábitos e eu adoro fazer sábados e espero que também tenha esses hábitos bons que eu tenho. Então eu cheguei, estava a ler e apareceu algo relacionado com vendas. É o que eu gosto, porque eu gosto de falar, gosto de interagir, então eu comecei a ler acerca de vendas. E quando eu estava a ler aquilo, eles estavam a dizer o quanto é bom nós praticarmos a parte das vendas. Ou tu lês, está bom, mas tens que praticar e tens que ir avante com isso. E achei interessante isso e depois na minha cabeça, bem, se eu já tenho um bocadinho da teoria, vou um bocadinho pela prática. E na prática eles diziam que eu tenho que talvez arranjar algum produto para eu começar a vender. E fiquei aquilo na cabeça e ok, o meu dia continuou, eu fui ter com uns amigos na Arte Doce. E por acaso um amigo falou-me acerca disso, falou-me acerca das vendas e que ele começou a fazer um produto, começava a vender. Por que eu estou a contar essa história e por que eu estou a juntar o princípio da minha manhã de eu ver algo relacionado com as vendas e eu tenho-me focalizada. E quando eu encontrei um amigo, ele falou sobre isso e eu conectei. Por que eu estou a conectar? Porque desde o momento que eu comecei a ver que é importante nós praticarmos uma coisa, é importante nós praticarmos aquilo que nós estamos a ver, aquilo simplesmente apareceu. É tipo magia, é como se fosse a lei da atração. É, nós focalizamos em algo e quando vamos lá fora, tipo, aquela coisa acontece, nós começamos a prestar atenção. É tipo uma palavra. Você já deve ter acontecido contigo que tu fez uma palavra e que nunca prestaste atenção. E depois quando tu vais lá para fora, tu começas a ver toda hora essa palavra, mas antes não existia essa palavra e agora existe. Tipo, essas outras coisinhas que nós começamos a reparar, que quando nós focamos naquela coisa, nós focamos, eu quero fazer isso, tudo ao nosso redor começa a chegar nisso. Então, o que é que nós precisamos, nós jovens, e o que é que os jovens não têm? Os jovens não têm foco. Nós raramente temos foco. Os jovens, até adultos, não têm foco. Tipo, eles acordam e não têm um significado para acordar. Eles acordam e não sabem porquê que estão a acordar. Perguntem a um amigo, se está na faculdade, o que é que tu queres fazer na tua vida? Eles dizem, não importa, o que calhar, o que der, talvez vou arranjar um emprego, talvez vou fazer isso. Tu perguntas numa criança de 18, 19 anos, qual é o teu sonho? Eu não sei o que for, vai ser. Tipo, não têm um foco, não têm uma direção. E é importante ter foco. Por isso é que muita gente está aqui e não sabe o que fazer da vida e não está feliz. Talvez tu não estás feliz porque tu não sabes aquilo que tu queres. Talvez tu não estás feliz porque tu não sabes, ainda não focalizaste o que é mais importante para ti. Então, desde o momento que tu começas a ver e começas a focalizar aquilo que tu queres, começas a dizer, a partir de hoje, eu vou fazer isto, 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 isto. Eu vou focalizar aquilo e aquilo, aquilo. As coisas começam a ir para esse caminho porque tu focalizaste e tu sabes aonde queres chegar. Um exemplo, vamos aqui brincar um bocadinho. Eu quero que vocês fechem os olhos e reparem na sala ou no sítio onde vocês estão a ver esse vídeo, a cor vermelha. Reparem só, podem dar uma volta e reparar a vossa volta o que é que tem vermelho. Viram? Ok? Agora, fechem os olhos. E me digam, quantas partes amarelas ou quantas vezes vocês viram a cor amarela? De certeza que vocês não viram nenhuma cor amarela. Ou se viram, 90% do pessoal que está a ver isso não viu a cor amarela. Por que é que não viu a cor amarela? Porque o teu cérebro focalizou na cor vermelha. Não é? É a mesma coisa. Quando tu focalizas em uma coisa, o teu cérebro conecta-se a isso. E isso também pode ser para a vida. Se tu conectas em coisas positivas, simplesmente conectas em tudo o que é positivo, tudo o que é negativo começa a se afastar porque tu tens foco na parte positiva. Porque tu sabes o que é que tu queres. Então, tantas pessoas ao teu redor, tanto aquilo, não vão-te afetar. Então, isso é o ponto. Por isso é que muita gente hoje em dia não está satisfeita. Por isso é que muita gente hoje em dia está deprimido. Por isso é que muita gente hoje em dia não tem motivação. Por isso é que muita gente hoje em dia não sabe o que faz. Então, porque não têm foco naquilo que realmente querem. Desde o momento que tu tens foco, tu sabes aquilo e tu tens o teu caminho. É como se estivesses posto tudo parado e só tens isto aqui. É tipo a câmera que está me filmando neste momento, só está a focalizar em mim. Existe muitas coisas aqui atrás, ou não, ou podia ter, neste momento não tem, né? Mas podia ter coisas aqui atrás e vocês só iam estar focados naquilo que eu estou a falar. E iam esquecer tudo o resto porque o vosso foco está em mim. Por que é que eu falei do foco hoje? Eu falei do foco hoje porque eu estou a ver que os jovens estão meio baralhados. Que os adultos estão meio baralhados. Não têm, não sabem o que é a vida e não sabem onde querem chegar. Então, pessoal, eu quero que a partir de agora vocês comecem a prestar mais atenção e comecem a ter foco, foco mesmo na vida. Foco naquilo que acreditam, foco naquilo que são capazes. Porque todo mundo tem potencial, eu acredito em vocês. Espero que vocês também acreditem em vocês. E se não acreditam, comecem a acreditar mais. Pessoal, é isso que eu tenho para dizer hoje. Espero que tenham gostado das dicas que eu dei hoje. Se gostaram, deixem de comentar, não deixem de pôr gosto, não deixem de partilhar. Eu sou sozinha, nós somos CIDEM TV, né? Mas eu gostava que vocês partilhassem mais os vídeos para mais pessoas verem. Espero que isso possa ajudar o seu amigo, do seu amigo, do seu amigo, do seu amigo, do seu amigo. Então, é esse o nosso objetivo. É isso que eu quero que mais pessoas vejam essa mensagem. E vamos nos ver para a semana. Um beijinho. Até uma, pires. Tantantant.